Hoje o que eu vou ensinar vocês é economizar. Aquele tecido que vocês vão juntando, juntando, juntando e depois fica assim, Deus, o que eu vou fazer? Pois bem, hoje eu vou ensinar vocês. Corta tudo da mesma largura. Cortou? Então vem cá que eu vou te mostrar como fazer um lindo tapete pra sua casa ou pra dar de presente agora no final de ano a quem você gosta. Quer aprender a fazer esse lindo tapete com a jovem? Então vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. A Teliê e Cláudio Belás se apresentando pra mais um passo a passo. Como vocês podem ver, eu tenho muito tecido. Quer dizer, eu tenho mais tecido além disso aqui. Mas eu peguei só um pouquinho aqui. O que eu vou fazer com isso aqui, gente? Vamos aproveitar. Cortei aqui em tiras de 6 centímetros. O comprimento é o que tiver. E vou fazer o quê? Vou fazer uma emenda. Vou emendando um no outro. Tá? Fazendo um pet aqui. Emendando um no outro. Gente, vocês podem emendar assim, do jeito que eu emendei. Tá? Reto. Não vai fazer nenhuma diferença. Tá? Ou vocês podem fazer uma emenda diagonal. Que fica mais bonito. Um trabalho bem mais bem acabado. Tá? Ó. O lado direito pra cima. O outro tecido direito com direito. Tá? Você pode deixar sobrar um pouquinho pra cima e um pouquinho pra cá. Pra quem quase não tem prática. Eu aconselho que faça uma linha. Ó. Você vai pegar aqui, ó. Ó. Você vai pegar aqui na quina. E terminar aqui na quina com a linha, ó. Porque assim você vai conseguir fazer a emenda certinha, ó. Mais trabalhoso. Tá, gente? Aí você vai passar aqui, ó. Você vai costurar aqui em cima da linha. Com retrocesso, tá, gente? Aqui no final. Aí você vai abrir e vai ficar assim, ó. Uma emenda assim, ó. Mas antes você vai vir aqui cortar o excesso. Tá? Cortar mais ou menos, ó. Esse tamanho aqui assim. Aí depois você vem aqui e acerta aqui, ó. Tá vendo? Acerta aqui. E acerta aqui no que sobrar. Que vai sobrar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui em cima. Tá? Aí você vai fazendo essas emendas. Eu vou fazer o trivial mesmo. Porque tem muito pano pra emendar. Então eu vou fazer, ó. A emenda disso aqui tudinho um no outro. Gente, de qualquer jeito. Não tem que se preocupar com cor não, tá? Então eu vou emendar e já mostro a tira pra vocês. Bem, turma, já emendei tudo, ó. Ficou o... Samba do crioulo doido, ó. Hehehehe. Aí, ó. Samba do crioulo doido, tá vendo? A faixa emendada. Tem combinação de nada. Ó. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Vou colocar uma faixa aqui na diagonal. Tá? Como a faixa tem seis centímetros. Vamos assim, ó. Vou traçar uma linha reta aqui, ó. De quina com quina. Ó. Uma diagonal aqui, ó. Tá? Porque essa linha vai nos servir de guia. Ó. A manta, como é R1, a parte de algodão ficou pra cima, tá? Pronto. Marquei aqui, não marquei? Então eu vou marcar aqui, ó. Três pra lá e três pra cá. Um, dois, três. Pra lá. Três pra cá. Ó. Três. Três pra lá. Três pra lá. E três pra cá. Isso totalizando seis centímetros, que é a largura da minha faixa, tá, gente? Ó. Pra ficar um trabalho certo. Nada de carregação. Ó. Aqui, ó. Opa. Ó. Feito aqui, gente, os três. Vamos pegar. Vamos pegar essa trupe que a gente fez aqui, ó. Errei. Achar aqui o fio da meada aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó. Então nós vamos pregar essa faixa aqui, ó. Aberta assim, do jeito que tá. Por que que eu fiz assim, gente? Pra ficar melhor. Isso aí. Lourinho tá que tá, olha. Lourinho tá danado, gente. Tá danado. Ó. Tá vendo? Fica mais fácil pra trabalhar quando a gente tem uma marcação aqui. Abrir essas costuras do meio, pra isso mesmo, não ficar embolado. Porque costura embolada é muito ruim. Ó. Aí nós vamos passar uma costura do lado de cá e uma costura do lado de cá. Não vai ser um pezinho de máquina, gente. Uma costura o máximo na ponta que você puder. Tá? Porque é só pra fixar o tecido. Quem já tiver prática, faz direto. Quem não tiver, passa uma costura do lado de cá e passa uma costura do lado de cá. Então vamos passar uma costura aqui, bem na beirinha, e uma costura aqui. Pronto, passei. Passei, passei. Então eu vou vir agora com a faixa. Ó. Liga pra essa linha não, porque não vai aparecer nada, ó. Faz aqui a ponta certinha aqui, ó, pra você saber e não ficar faltando depois tecido. Ó, direito com direito. Nós vamos passar... Agora que nós vamos passar o pezinho de máquina, tá? Ó. Daqui pra cá. Tá vendo? Então tá. Direito com direito. Tá? Beirando aqui, você vai passar um pezinho de máquina aqui desse lado. Depois você vai virar. Só aproveitando o tecido, gente. Tô fazendo mais nada. Só aproveitando, ó. Nada de gastar. Início do ano tem que economizar. Aí, Tom. Preguei, ó. É pregar pro lado de cá. Pregando pro lado de lado é no mesmo, ó. Aqui. Bate bem essa costura aqui. Se quiser, passa o ferro. Ou se quiser, passa uma costura. Inventa, gente. Fez aqui, ó. Então nós vamos vir agora com outro. Direito com direito. Ó. Que a gente vai virar pra lá. Ó. Ficou marrom com marrom aqui, ó. Não acho que vai ficar legal. Vou puxar um pouco aqui, ó. Isso. É, mas é diferente esse marrom aqui. Tanto faz. Vamos lá. Ó. Aqui vocês tem que ter certeza. Aqui eu botei muito, tá vendo, gente? Eu podia ter chegado um pouco mais pra baixo. Mas foi bom por causa do vermelho aqui, ó. Tem que cobrir o lado de lá, tá? Se você botar aqui assim, ó. Aí não cobra. Tá? Tem que cobrir na hora que você virar. Tem que cobrir o lado de lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Direito com direito. E passar. Aí vira. Bato. Vou de novo com a faixa até chegar lá embaixo, tá bom? Pronto, turma. Já fiz esse lado, tá vendo, ó. Tem nada demais, ó. Agora, quando eu terminar o lado de lá, eu vou vir e vou cortar aqui acertando tudinho. Então agora eu vou fazer esse lado aqui. Turma, quem quiser meus moldes, quiser minha calculadora, é só acessar meu número aí embaixo, tá? Passa um zap ou liga pra mim, tá bom? E vocês vão ter a minha calculadora e todos os moldes que eu faço aqui, tá bom? Ó, então agora eu vou fazer aqui, ó. Direito com direito. Direito com a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, eu vou fazer do lado de cá. Ó. Tá vendo? Aí. Vou fazer até aqui embaixo. Depois a gente refila, corta tudo direitinho. Bem, turma, já fiz, ó. Tanto pra lá, quanto pra cá. Agora eu vou fazer o quê? Refilar aqui, ó. Cortar o excesso. De acordo com a manta que eu tenho aqui embaixo. Pra gente não ter que trabalhar, gente, com esse monte de tecido. Gente, o nome disso na minha mão é cortador circular, tá? Muita gente me passa pergunta de como é o nome disso aqui, ó, que corta o tecido. É cortador circular. Tem vários tamanhos. Esse é de 45 de diâmetro, a lâmina. Eu tenho vídeos aí que explicam sobre os cortadores. Minha lâmina aqui já tá um pouquinho cega. Por isso que ela tá mascando aqui um pouco o tecido. E aqui nas dobras também, ó. É muito grosso. Gente, você não faz assim com o cortador, não, tá? Só pra frente. Não ser cega e esgarça o tecido. Pronto. Tchan, 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 tchan. Olha. O que vocês acharam? Ficou bacana, não ficou? Gente, aqui, ó. Aqui vocês podem passar um ponto de bordar aqui, se vocês quiserem. Vocês podem fazer um quilo de caminho de bêbado, tá? E agora eu vou colocar o forro. O forro aqui atrás, gente, eu opto sempre por um tecido grosso. Nada de tecido fino, nem que o tecido escorregue, tá? Então, eu vou colocar aqui atrás um brim, um jeans. Pra ficar uma coisa bem bacana. Tá vendo, gente? Com um monte de pedaço, como é que vocês podem fazer um trabalho? E fica um trabalho bonito? Ó. Aí. Um monte de pedaço de pano emendado, olha. Aí. Nada se perde, gente. Tudo se transforma. Então, vamos à parte de trás. Ver se ele cabe assim. Cabe. Beleza. Ó. Sempre corte o tecido com uma manta. Um pouco maior, tá? Do que o trabalho que vocês estão fazendo. Ó. Aqui. Eu vou cortar aqui um pouquinho maior. Aqui atrás, é a parte que vai a cola. Porque nós fizemos o trabalho na R1, foi na parte de felpuda, né? Então, aqui já tem cola. Então, o que eu vou precisar fazer pra tirar essa cola daqui? Pegar esse tecido, ó. Colocar aqui em cima. Cobrindo todo ele e passar a ferro. Só pode ser a ferro, né, gente? Vou passar com o que mais? Ó. Nunca passe em cima da sua tábua. Vou dar uma passada aqui. Vou ensinar vocês agora como é que vocês soltam essa cola pra pegar aqui. Não vou precisar passar essa parte de baixo aqui, porque eu não vou usar a cola temporária. Então, como eu vou usar o ferro direto, então, eu não vou precisar passar essa parte aqui. A pessoa também pergunta, eu não sei colocar manta. Sabe, sim. É a coisa mais fácil do mundo é colocar essa manta aqui. Sempre do meio pras pontas. Deixa e anda. Deixa e anda, ó. Tá vendo? E assim ela vai colando. Porque você vai aquecendo a cola. A cola, então, dissolve com calor. E adere ao tecido. Ó. Tá vendo? É que já tá soltando. Soltando. Gente, isso aqui é pra auxiliar a gente a fazer um trabalho. Tá? Se eu, se eu, se essa aqui fosse, se eu tivesse feito ao contrário, a cola pelo outro lado, eu teria que colocar aqui desse lado a cola temporária. Mas, como eu não fiz, né? Aqui já tem cola, então... Turma, quem quiser meus moldes, quiser minha calculadora, pra saber quanto colocar de preço nos seus trabalhos, é só entrar em contato com o telefone aqui embaixo, tá? Telefone aqui embaixo, vocês falam comigo. Tá bom? Esse trabalho aqui, eu finalizei ele com um viés. Ó. Assim também. Todo colorido, ó. Vocês podem ver que ele tá todo colorido. Com uma faixa de 5 de largura. Isso aqui, essa faixa tem 5 centímetros de largura. Tá? Ou vocês podem finalizar com um viés normal, ó. Fazendo o cantinho mitrado. Aqui não foi feito canto mitrado, gente. Aqui eu coloquei um viés aqui, um aqui. Depois eu vim e coloquei um já dobrado aqui, ó. Ó, tá vendo? Pra quem não sabe fazer canto mitrado, não quer fazer, você pode encerrar o trabalho assim. Que não vai aparecer no conjunto da obra. Esse aqui eu passei um pês-ponto aqui, cada um na sua cor de linha. Tá? Aí, ó. Fica um trabalho limpo, fofo, gostoso. E quem não quiser colocar a manta, pode fazer direto em cima desse tecido aqui, ó. Tudo que eu fiz, você faz em cima do brim. Vai aparecer do outro lado? Vai. Mas vai ficar muito mais barato o seu trabalho. Tá bom? Aqui encareceu um pouquinho, porque você usou a manta. Né? Então, encareceu um pouco. Mas se não fosse isso, seria bem mais barato o seu trabalho. Então, vou refilar aqui. Né? Vou aparar aqui as bordas, de acordo com o tamanho que tá aqui. E vou colocar o viés. Quem não souber, dá uma olhadinha nos cards no final. Ou aqui em cima, que tem como colocar viés. Tá bom? Pronto, ó. Vamos lá, então, colocar o viés, ó. Deixa eu acertar aqui a ponta desse viés aqui. Vamos supor, gente, que esse tecido aqui tenha 5 centímetros de largura, tá? Não é o caso, ele tem 6. Mas vamos supor que ele tenha 5. Vamos pegar a faixa, ó. Direito com direito, certinho aqui, ó. Rente aqui, ó. E passar uma costura aqui. Passei a costura aqui, gente, ó. Vou simular aqui a costura, tá? Um pezinho de máquina. Ó. O que que eu vou fazer? Dobrar pra lá. Ó. Aqui eu vou dobrar de novo. E vou dobrar pra cá. E vou chegar aqui e passar uma costura aqui. Até o final. Fazendo lá no final o mesmo acabamento que esse. Vou fazer isso nesse lado e nesse lado. Fiz esse lado e esse lado. Como é que eu vou fazer o lado de cima? Ó. Agora aqui o lado de cima. Você vai fazer a mesma coisa. Só que você vai deixar um pedaço sobrando pro lado de cá, ó. Vai deixar um pedaço sobrando pro lado de cá. E um pedaço sobrando pro lado de cá. Vai passar o pé de máquina aqui, ó. Simulando de novo, ó. Aqui. Vai fazer a mesma coisa, ó. Pra lá. Ó. Vai dobrar aqui no meio, ó. E fazer. Só que quando chegar aqui, ó. Dobrou aqui, ó. Vocês vão colocar isso aqui pra dentro, ó. E esse aqui pra cá. E você vai fazer aqui o canto. Pra ficar bonitinho. Tá vendo? Ó. Vamos lá de novo, ó. Passou um pezinho de máquina aqui, não foi? Virou, ó. Dobrou pra dentro. Vai dobrar aqui a metade. E dobrar de novo. Alfineta. Ó. E você vai passar aqui, ó. A máquina. Espetáculo, não é, gente? Fala que não é. O que você fizer desse lado, você vai fazer do lado de cá também. Deixa um pedacinho. Na hora que você cortar aqui, né. Você vai deixar um pedacinho. E vai fazer a mesma coisa, ó. Deixou aqui o pedacinho? Você vai virar pra lá. Vai dobrar pra dentro. E vai fechar. Gente, eu só dou uma mão com açúcar pra vocês. Só coisa mole. Fácil, fácil de fazer. Não é verdade? Então, vou fazer isso aqui. Não sei se vou colocar com esse. Ou se eu vou botar viés. Vou pensar. Surpresa pra vocês daqui a pouco, hein. Terminei. Acabei. Mais um passo a passo. Alegria, 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 gente. Tudo que a gente consegue terminar, a gente deve ficar feliz. Então, eu estou feliz. E bem terminei. Nem acabei de gravar. E já vendi o tapete que eu fiz. É, esse tapete aí do passo a passo. Já vendi. Já foi. Aqui ele só não levou o que eu tinha que mostrar pra vocês. Olha que maravilha. Tá vendo? Sai baratinho. Com preço, ó. Mamão com açúcar. Então, vamos lá. Gente, olha só. Quem quiser meus moldes. É só acessar meu telefone aqui embaixo. Vou dar uma prévia de como são os meus moldes. Olha só, gente. Como é que são os meus moldes, ó. Viu? São quatro cadernos com moldes. Dá assim. O quinto caderno, não. O quinto caderno já não é um molde em cima do outro. Porque são moldes menores. Aqui são oito moldes. Mas quem quiser meus moldes, é só acessar aí embaixo. Pra obter meus moldes. E a calculadora de precificação. Pra você saber dar preço no seu produto. Eu só uso a calculadora para dar preço nos meus produtos. Tá bom? A calculadora fácil de artesanato do ateliê Cláudio Velasco. Agora eu vou mandar um beijinho. Gente, é muita gente pedindo beijinho. Então, peraí que eu vou mandar, tá? Só um gatinho. Eu fui, mas eu tô aqui, tá? Ó, ó. Aqui, ó. A Cristina Cris de Floripa, Santa Catarina. Já vou conhecer Floripa, hein? A Maria Neves de Porto Velho, Rondônia. A Maria Lopes de São Paulo, por favor da cidade. Não sei se é São Paulo, capital, tá? A Gisleine de Mauá, São Paulo. E a Quitéria de Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro. Espetáculo, né, gente? Ó, quer beijinho? Quer beijinho? Quer abraço? Quer abraço? Então, posta aí embaixo. Comenta aí embaixo. Dá like. Não esquece de dar like. Dizer se gostou, gostou, gostou. Tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque está bom a pensar. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vai ser assim, ó. Ahá! Tão vendo? Não, né, Glauco? Você tá na frente, né? Ahá. É, desculpa. E aí? Assim, assim, dá pra ver? Assim, dá pra ver? Ó. Aí. Ih, ih. Gostava, tá? Vai passar, tá? Olha. Aí, gente, ó. Coloquei viés pronto mesmo. Ó. Tá? Olha a parte de trás, como é que ficou linda. Tá vendo, gente? Olha. Tá vendo? Quanta coisa que você aprendeu aqui. Colocou a manta, viés. Fez o pé de ouro. Lido, lindo, lindo, lindo. Tá vendo? 300 litros. Já tá vendido, gente. Já tem dito. A cliente só não levou, porque eu tinha que fazer um avanço pra mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Se aqui saiu rapidinho, aí. Também vai sair, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.